Hoje eu trouxe mais uma dica natalina aqui no canal, que são três modelinhos de laços natalinos, feito em EVA com glitter. Super fofos, dá pra você fazer os três modelinhos pra decorar aí a sua árvore, a sua casa, enfim, fazer uma bela guirlanda. É muito fácil de fazer. Os moldes já estão disponíveis lá no meu blog, é só acessar o link que é gratuito, tá, minha amiga? Quer aprender? Então assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você tá no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo, bem explicativo, e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo? Bom, vamos dar início ao nosso passo a passo. Como eu disse, os moldes estão disponíveis lá no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo, e todos os moldes são gratuitos, tá, minha amiga? Eu já recortei os meus três modelinhos, tá vendo, ó? São bem fáceis, já estão todos recortados, então vai, recorte o seu, tá bom? E vamos começar. Vamos precisar de cola instantânea e também cola quente. O primeiro modelinho é este redondinho aqui. É bem simples, você vai dar um pinguinho de cola bem no centro, e vai unir as duas pontinhas, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Feito isso, antes de você colocar o acabamento como eu coloquei aí, que eu fiz errado, combinado? Não vai fazer o mesmo erro? Cole primeiro o spike, tá? A outra pecinha, depois você faz o acabamento, combinado? Então, não repita o meu erro aí, tá bom? Aí sim, você vai colar o seu acabamento depois de colar o spike, tá? E é só isso. Já está pronto o primeiro modelinho de laço. Amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante, e a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada, e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito, veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. Vamos para o segundo modelinho, que também é super simples. É só você cortar o molde, tá? E você vai pôr cola instantânea bem no centro, como eu estou fazendo no vídeo, e unir as quatro pontas, tá vendo? Eu utilizei uma tesoura pra me auxiliar na colagem, pra não colar os meus dedos. Então, minha amiga, faça o mesmo, tá? Use um bico de uma tesoura, o que você tiver aí em mãos, tá? Feito isso, colando as quatro pontinhas, é só você colar o acabamento, que já está pronto o seu laço natalino. Muito lindo, muito charmoso, e super fácil de fazer. E você pode usar aí na decoração que você quiser. Olha que graça! Agora, vamos para o terceiro e último modelo, que também é muito simples. Basta recortar o molde, tá? Colocar cola instantânea bem no centro, e unir todas as pontinhas, como eu estou fazendo no vídeo. Simples, né? Vai unindo, tendo o auxílio de uma tesoura, ou qualquer coisa aí pra você, pra te ajudar na hora da colagem, tá vendo, ó? E vai unindo as pontinhas, tá bom? Bem simples, não tem segredo nenhum. Se precisar colocar mais cola, você coloca, e vai unindo as pontinhas, tá, minha amiga? Sem segredo, né? Muito fácil. Tá vendo que eu estou utilizando mais cola, né? E também o auxílio de uma tesoura. Porque são muitas pontinhas, né? Muito bem, ó. Feito isso, colando todas elas, você vai colocar o spike. Eu utilizei cola quente, que segura mais, tá? Mas, se você quiser utilizar cola instantânea, também pode. E aí, sim, pra finalizar, vamos colocar o acabamento. E com isso, já está pronto o nosso terceiro laço, muito lindo, né? Então, gostou da dica, minha amiga? Se gostou, deixa um like aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários qual dos três que mais você gostou, que eu vou ficar muito feliz em te responder, tá bom? Espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo, ok? Um beijo, tchau! Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga! Não é fácil de fazer? Muito fácil! Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que vem do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demore um pouquinho, tenha paciência, amiga, porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem no meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto, então vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí Obrigado.